É isso aí galera, você que acompanha o meu trabalho, Emerson Braza novamente na área aqui. Acabei de fazer algumas entregas aí no correio aí, a todos vocês aí que acessam as minhas apostilas, aí compram as minhas apostilas, compram os instrumentos musicais, queria agradecer a todo mundo aí, rapaziada que compartilha os vídeos aí no YouTube, rapaziada que curte a minha página do Facebook aí, queria estar falando que o meu site já está de cara nova, beleza? Agora a gente vai ter um processo lá do newsletter, beleza? Para rapaziada se cadastrar lá e receber todas as informações sobre promoções aí, vídeos, apostilas, é só se cadastrar lá e entrar no site lá, www.emersonbrasamusic.com.br Beleza galera, você faz o cadastro lá, entra na minha página do Facebook, dá uma curtida lá também, e tem vários sorteios lá, hein? Eu tenho um sorteio, uma promoção nova aí da apostila de 40 músicas, 40 músicas não, é a apostila com 70 músicas cifradas, né? Está em vídeo e está em PDF também, e você pode estar comprando ela aí por 40 reais e está concorrendo a um cavaquinho aí, beleza? Você vai concorrer a um cavaquinho, esse sorteio de um cavaquinho acontece como? Você se cadastrando no meu site, você vai concorrer com mais 49 pessoas, a cada 50 pessoas eu faço sorteio de um cavaquinho aí, e você pode ganhar esse cavaco aí, legal? A outra promoção que eu tenho, também digo cavaco um banjo também, você vai estar participando, A apostila custa 30 reais, que contém vídeos e PDF, quando eu falo apostila, ela está inclusa os vídeos também, beleza? Se você não sabe, se você desconhece o meu material, está tudo incluso, vídeo e PDF, tudo junto lá, você está comprando a apostila, tem um 19 métodos, cavaquinho, violão, bandolim, e para iniciantes, você que não sabe nada, você que já toca, você pode estar comprando, pode estar adquirindo esse material aí, beleza? Se você quiser mais detalhes, se você quiser receber os vídeos demos, é só você entrar no site emersonbrasa.com.br, o site da loja para compra é emersonbrasamusic.com.br, o site para você ver as videoaulas são www.emersonbrasa.com.br, valeu? Valeu galera, um abraço!